A CIDADE NO BRASIL Foi notariado o testamento de decreto-lei 10.01.2010 do Tribunal do Cruzeiro do Juiz Maciço Martelada, onde a testamenteira ordenou deixar os seus bens às seguintes pessoas. A CIDADE NO BRASIL É uma força vital tão grande que quando se vive lá há algum tempo, está sempre a querer sair daqui, mas não se consegue nunca mais viver sem vir cá sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL